Shalom meus amores, tudo bem com vocês? Então vamos lá para a nossa leitura de sabedoria todo dia do nosso Reb de Lubavit, Êxodo 31, do 18, 33 a 11. Moshé havia dito aos judeus que ele permaneceria 40 dias completos no Monte Sinai, mas eles cometeram um erro ao considerar o primeiro meio-dia como um desses 40. Quando Moshé não apareceu na data prevista, alguns judeus se convenceram de que ele havia morrido e de que era preciso encontrar um substituto. Eles sabiam que mais adiante, Deus se comunicaria com eles por meio das imagens de ouro nos querubins. E imaginaram que se Aron forjasse outra figura de outro, Deus consentiria em comunicar-se com eles por seu intermédio. Aron era contrário à ideia, mas pensou que, se trabalhasse lentamente, acalmaria o povo até a chegada de Moshé. Quando o bezerro de ouro ficou pronto, alguns judeus adoraram-no como um ídolo, a elevação do arrependimento. Eles sacrificaram para o bezerro. Como o povo que testemunhou os milagres de Deus e experimentou sua revelação no Monte Sinai, pôde cometer uma transgressão tão grosseira, tão pouco tempo depois? É verdade que foi apenas uma pequena porcentagem do povo que adorou o bezerro, Mas até mesmo isso parece inconcebível. Os sábios do Talmud nos ensinam que, na realidade, os judeus dessa época eram incapazes de pecar. Então, para que as pessoas pudessem levar-se à altura daquelas conquistas espirituais que somente podem ser alcançadas através do arrependimento. Deus teve de forçar tal episódio a acontecer com eles, com elas. A luz disso, todos podemos encarar nossos erros passados como oportunidades para, por causa deles, escalar através do arrependimento alturas espirituais que, de outra maneira, seriam inalcançáveis. Até a próxima sabedoria, todo dia. Tchau!